Não pode vir associado com xarope de Guaraná. Por quê? Porque o xarope de Guaraná são essas bebidas açucaradas, esses xaropes que estão levando à obesidade nos Estados Unidos. Então, açaí deve ser consumido ao mais natural possível. Qualquer outro alimento que não seja de carga glicêmica baixa, o confeto, o próprio xarope, eles fazem com que você leve à resistência à insulina, porque é assim, entra na circulação e aumenta a glicose. Então, à medida que você vai aumentando essa glicose e não tem insulina o suficiente, leva à diabetes e à resistência à insulina. No mundo, as doenças que mais matam são as cardiovasculares. E aí, o açaí, ele iria resolver exatamente esse trabalho do coração, para ele bombear bem o sangue e você não tem problema de ataque cardíaco, de hipertensão, de qualquer problema associado a doenças cardiovasculares. Então, açaí, para quem é jovem, para quem está fazendo muita atividade física, para quem tem um percentual de gordura baixo, é um pote de 500 gramas. Aquela pessoa que adora, mas que está meia cheia e precisa perder peso, 300 gramas como substituição de um jantar ou de um lanche. Nunca substitua o almoço. No Pará, nós comemos o açaí natural, sem açúcar. O paraense em si mesmo, eles comem sem açúcar, mas só que alguns, porque o sabor é muito forte, então, eles colocam um pouco de açúcar para ficar um pouquinho mais doce. Mas o paraense em si come, ele sem açúcar, farinha d'água, com camarão seco, certo? E lá no Pará, a gente tem a tradição também, tem a feira do Verupeso, que lá serve com peixe frito, serve com charque, certo? E... Esse branco é o quê? Esse aqui é a farinha de tapioca. Também, os paraense comem também junto com o açaí. E essa farinha é feita da goma. Esse é o frejão de preparo, que é feito lá no Pará. E vem de lá pra gente, aqui já pronta. E essa aqui é a farinha d'água? Essa é a farinha d'água, foi da mandioca, né? No caso, ela é um pouquinho mais grossa. E essa com amarelada é da mandioca mesmo, não coloca corante. Então, na hora que você usa o açaí sozinho, ou acompanhar de alimentos com baixa carga glicêmica, que são aqueles que não provocam impacto na glicemia, você está com o alimento correto, com a combinação correta, que é como o paraense, o pessoal do Norte usa. Que é exatamente com a farinha, a farinha corretamente, e também com a goma da tapioca, né? Que ela também tem uma carga glicêmica moderada quando você entra em contato com a gordura saudável do açaí. E aí 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 E aí